Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos aí com um vídeo talvez preocupante, mas que a mim está me deixando um pouco, um pouco eufórico na verdade, exatamente. A gente teve aí mudanças no site da Playstation, conforme eu acabei mencionando no vídeo de ontem. E agora a Capcom sugere que Resident Evil 4 Remake irá sim surpreender aqueles que são mais veteranos na franquia. Basicamente falando que irá surpreender aqueles que jogaram Resident Evil 4 original. Então meus amigos, caso tu queira saber do que pode estar sendo falado aí pela Capcom da massa, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entra com vídeo pra ninguém. Então bora lá! Bem meus amigos, caso tu pegue e olhe a descrição que a Capcom havia dado para Resident Evil anteriormente, através de uma ferramenta Wayback Machine, você percebe que a Capcom realizou algumas mudanças na descrição. Olha ali ó, a gente através do Wayback a gente consegue ver ó, 6 anos se passaram desde o desastre biológico de Raccoon City. Um dos sobreviventes do incidente, Leon S. Kennedy de Resident Evil 2, foi recrutado como um agente subordinado diretamente ao presidente. Treinado e com experiência em diversas missões, Leon foi enviado para resgatar a filha sequestrada do presidente dos Estados Unidos. Ele a rastreou até uma vila europeia isolada, onde algo muito estranho está acontecendo com os moradores. Então se revela uma história apavorante de sobrevivência, horror e resgate. Resident Evil 4 é um remake do Resident Evil original de 2005, reimaginado para uma experiência inigualável de terror de sobrevivência em 2023. Essa nova versão preserva a essência do jogo original, enquanto introduz uma jogabilidade moderna, gráficos mais avançados e uma narrativa reimaginada. Tornando-o o mais novo jogo de terror de sobrevivência, onde a vida e morte, horror e catarse se cruzam. Exatamente. Porém, a Capcom realizou uma mudança. A atual descrição é bem diferente, saca só. Resident Evil 4, o jogo histórico de terror e sobrevivência de 2005, está totalmente, totalmente atualizado nesse remake completo. Então perceba, isso daí pode estar falando simplesmente que ele está atualizado, cara. Ele está totalmente, esse totalmente aí pode não ser nada de mudança de história, ok? Mas vamos lá. Seis anos após os eventos de Resident Evil 2, Leon Kennedy, sobrevivente de Raccoon City, foi enviado a um vilarejo isolado na Europa para investigar o desaparecimento da filha do presidente dos Estados Unidos. O que ele descobre lá é totalmente diferente do que ele já enfrentou antes. Todos os aspectos do jogo clássico foram atualizados para a geração atual, desde gráficos e controles modernizados, até o enredo reimaginado que vai surpreender até mesmo os mais veteranos. E, meus amigos, aí que mora o tonel de bosta. Vale lembrar, meus amigos, que a gente teve sim problemas com Resident Evil 3 pelo fato dele não respeitar a memória dos fãs. E, cara, a memória afetiva é um bagulho muito importante. Eu sei que muita gente pega e fala, ai, tem que mudar, ai, tem que alterar, deixa os caras trabalharem, parem com isso. Isso não foi feito para os fãs antigos, foi feito para novos fãs. Só que também tem que se lembrar que tem que respeitar, sim, os fãs antigos. Porque no momento em que Resident Evil estava na pior, quem sustentou, quem pagou, quem comprou jogo, quem deu uma nova chance, foram os fãs antigos. Então, esse papo de que fã tem que parar de encher o saco e que tem que simplesmente abrir a cabeça e que esses novos produtos não são feitos para os fãs antigos é uma grande mentira. O maior exemplo que eu dou é esse cavaleiro da Netflix, saca? O que foi para a Netflix, agora está no Crunchyroll e tudo mais. Esse produto, ele era um desrespeito para os fãs antigos. Por mais que talvez ele fosse um produto mais assertivo para a criançadinha, a criançadinha, coloque na sua cabeça, da nova geração, para os fãs antigos, ele foi um verdadeiro sacrilégio. Aí a pergunta que fica é, vale a pena tu abrir mão dos fãs antigos, abrir mão de toda uma comunidade para tentar acertar um novo grupo? Para tentar conseguir uma nova comunidade? E, caras, na minha opinião, é não. É claro que não. Por que Cavaleiros, por exemplo, se manteve vivo durante anos e anos? Por que a gente tem produtos de Cavaleiros que são comprados? Eu mesmo sou um exemplo desse, compro produtos de Cavaleiros. Eu te pergunto, cadê os produtos da série da Netflix, o Crunchyroll? Não existem. Por quê? Porque o público-alvo não compra. Logo, se o público-alvo não compra, por qual razão que eles vão pegar e vão investir em continuar essa série depois de determinado momento? Não tem razão. E assim é com Resident Evil. Resident Evil é uma série que tem aí mais de duas décadas de vida. É uma série que fez com que fãs e mais fãs voltassem ao cinema, mesmo tendo produtos de baixíssima qualidade, que são os filmes da Projeto Alice, da Mila Jovovich. Mesmo após aquelas imagens aterrorizantes do último filme, a galera ainda foi no cinema. Mesmo após mudanças drásticas que eram perceptíveis até nos trailers, a galera foi lá e assistiu na Netflix. Então a galera ainda compra o barulho da série. Mesmo apesar de tantos erros. E aí quando você pega e fala que teremos mudanças drásticas, isso daí já coloca uma pulga atrás da orelha da comunidade. Por quê? Porque a gente teve Resident Evil 3 Remake, que também fez mudanças drásticas. Surpreendeu até mesmo os veteranos. Me surpreendeu. Me surpreendeu ter um Nemez super encriptado. Me surpreendeu não ter a Gravedigger. Me surpreendeu não ter o cemitério. Me surpreendeu não ter a parte ali dos esgotos da forma que ela era. Me surpreendeu tudo. Tudo me surpreendeu. Me surpreendeu terem tirado o time, né? O time Delta. A Força Delta. Me surpreendeu a forma com que o Nemez luta com a gente. Surpreendeu um monte de coisa. Essa é a grande realidade. De forma positiva? Não. Negativa. Só que ao mesmo tempo, meus amigos, eu vim aqui também trazer um disclaimer aqui, né? Falando. Eu acho que a Capcom, ela vai buscar não surpreender a gente de forma negativa dessa vez. Eu acho que eles aprenderam com o erro. Eles entenderam quais foram os erros. Quais foram os maiores problemas. Quais as maiores preocupações que eles devem ter para um próximo jogo. Que no caso é o Resident Evil 4 Remake. Eu acho que o próprio Village, ele bebe muito da fonte dos Resident Clássicos. Mesmo sendo um jogo muito mais novo. Com uma proposta totalmente diferente. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a Capcom está mandando um recado. Que olha, não venham com a intenção de achar que será tudo igual. Eu acho que eles têm plena consciência que eles também não podem mudar tudo 100% completamente. O maior exemplo que eu acho que a gente tem é o Resident Evil 2 Remake. Eles já chamavam ele de reimaginação lá atrás. Eles já falavam que não seria tudo igual. E apesar de não ser tudo igual, eles fizeram com maestria. A história foi contada. O tempo de tela dos personagens estavam lá. Não retiraram nenhum elemento importante da narrativa. O jacaré, que muita gente reclamou na época. Eu acho que hoje em dia é até bem aceito a forma como ele foi feito. É alguma coisa rápida. É uma coisa ali meio boba. Mas ok. Está bem feito. Está ok. Então eu acho que a forma da Capcom acertar é seguindo o trabalho original e o fan service. Caso eles façam bastante fan service, aí eles não tem como errar. Porque o Resident Evil 4 é um jogo que tem uma das maiores comunidades de fãs da série Resident Evil. Está ok? Bom, meus amigos. Vou deixar aí o link para vocês. Para vocês poderem conferir essa notícia em primeira mão. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entra com o vídeo para ninguém. Então foi o Dó Gang. Aquele abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.